Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver um problema de calcular a área de uma região no plano delimitada pelas curvas menos x mais 2 e menos x ao quadrado mais 4. Primeiramente vamos fazer um esboço dessa região. Para fazer o gráfico de menos x mais 2, começamos com a curva y igual a x. A curva y igual a menos x é a reflexão dessa reta em torno do eixo x. Finalmente, menos x mais 2 é um deslocamento vertical de duas unidades no sentido positivo do eixo y. Para fazer o gráfico de menos x ao quadrado mais 4, começamos com o gráfico de x ao quadrado. Menos x ao quadrado é a reflexão desse gráfico em torno do eixo x. E finalmente, menos x ao quadrado mais 4 é um deslocamento vertical desse gráfico, 4 unidades para cima. Assim, essas duas curvas delimitam a seguinte região limitada no plano. Para calcular a área dessa região, temos duas opções. Escrevendo a área como uma integral em x ou como uma integral em y. Nesse caso, é mais interessante escrevermos a área como uma integral em x, pois ao percorrer toda a região de um lado a outro, vemos que a função de cima sempre será a parábola, enquanto a função de baixo sempre será a reta. Isso quer dizer que podemos representar a área dessa região com apenas uma integral. Para montar essa integral, precisamos delimitar a região no eixo x. Isso significa que precisamos encontrar as coordenadas desses pontos A e B. Para fazer isso, note que esses pontos são a interseção das curvas menos x mais 2 e menos x ao quadrado mais 4. Assim, para encontrar as abscissas desses pontos, resolvemos a equação menos x mais 2 igual a menos x ao quadrado mais 4. Fazendo isso, obtemos os valores menos 1 e 2. Assim, a expressão para a área fica integral de menos 1 a 2 da função de cima menos a função de baixo, sendo que a função de cima é a parábola e a função de baixo é a reta. Resolvendo a integral e aplicando nos limites, encontramos o valor da área 9,5. O cunnolo é o valor da área 10 employees. N occult Worldwide nenhuma comunicação igual a 6 para 6,5 e 5,5 e 9. 중